Os times do futebol sonham com a Libertadores. No vôlei feminino, a eleita melhor levantadora do continente aposta numa dieta bem saudável. Hambúrguer liberado na dieta não combina muito com a vida de atleta, não. Mas esse aí pode. Sabe por quê? Porque ele é feito de grão de bico. Acompanha um pãozinho de aipim, tofu, manteiga, ketchup e queijo de castanha de caju. Esse tipo de refeição é normal para a levantadora Macris, do Minas, o líder da Superliga. Sou vegana desde 2017. A alimentação vegana, basicamente, é a remoção das carnes e dos derivados de animais. A mesa da Macris é cercada de legumes, leguminosas, vegetais e grãos há mais ou menos dois anos. A alimentação, sem nada de carne, faz dela uma atleta completa. E o preparo físico impressiona até a comissão técnica do Minas. Tem dois anos que ela praticamente não queixa nada com a gente, está sempre disposta e disponível para os jogos. Não, gente, juro, as pessoas sempre riem de mim, porque eu arraso nas viagens. Aplicada na dieta, Macris já conquistou quatro títulos de melhor levantadora da Superliga. No ano passado, foi eleita a melhor da posição no Mundial de Clubes da China. Esse ano, já faturou o prêmio de melhor levantadora do sul-americano. Discretamente, ela vai conquistando títulos enquanto come uma frutinha aqui e ali.